Teimo em entregar minha alma por inteiro Meu corpo a teu dispor no manto de cetim E essa dor em mim, que saia passageira Mas o meu amor sem fim não é E esse teu olhar, agora tão esquivo Segue sem motivo em outra direção E essa raiva em mim, que saia sem razão Mas o meu amor sem fim não é Custo acreditar no que não faz sentido Se hoje meu vestido não chama sua atenção E essa dor em mim, que saia sem razão Mas o meu amor sem fim E esse teu olhar, agora tão esquivo Segue sem motivo em outra direção E essa dor em mim, que saia ficção Mas o meu amor sem fim não é Custo acreditar no que não faz sentido Se hoje meu vestido não chama sua atenção E essa mago em mim, que saia sem razão Mas o meu amor sem fim E essa mago em mim, que saia sem razão Mas o meu amor sem fim não é Que legal, tudo bem Vanessa? A gente vai fazer uma música Vocês fizeram esse show Lorquianos? Lorquianos a gente fez há 15 anos Então agora ele vai fazer 15 anos E como, né? Eu falei, cara, vamos juntar Vamos fazer uma música Vamos ver como é que fica Vamos, vamos E deu super certo Antes a gente ensaiou Então, é um pocket show muito bacana Que eu vou estar juntando os espetáculos mais importantes Os shows mais importantes que eu fiz Então é um momento de rever amigos, né? E é um momento total de rever amigos Você que tá radicada no Rio de Janeiro agora Muito, muito São quatro anos lá no Rio Eu tô com saudade de todo mundo Daí surgiu essa oportunidade de vir fazer o pocket Eu volto em maio com o show Com Canção Pra Voar com a banda toda Daí com uma outra Num outro tamanho No tamanho que foi o lançamento mesmo lá no Rio Foi em novembro, né? Foi em novembro Foi no final de novembro no Solar Botafogo E a direção da Daniela Carmona A direção teatral da Daniela Carmona E do Adriano Bazejo Foi um espetáculo lindo Mas eu volto com ele É desse tamanho em maio E agora a gente faz esse pocket Pra experimentar também essas músicas Pra ver como é que o pessoal vai achar Do Canção Pra Voar Assim, vou experimentando, vou vendo E por falar em experimentação Como é que foi pra você experimentar esse repertório Como é que você foi pensando do novo disco? É Chegou um momento lá no Rio O primeiro ano do Rio Os primeiros dois anos Foi assim Eu indo em muitos shows Conhecendo os músicos Vendo os compositores Tentando entender a cidade, né? Assim, queria entender um pouco o Rio Queria também fazer um CD Mas eu ainda não estava entendendo muito bem O que eu queria Então, acho que os dois primeiros anos Foram importantes, assim Pra eu fazer essa pesquisa Já ir vendo compositores Vendo quem tinha a minha cara Tanto que no CD eu coloquei o Pedro Mangia Coloquei o Vinícius Castro e o Eugênio Dali Que são cariocas E que eu achava que a linguagem Se assemelhava a mim aqui em Porto Alegre Mas já com uma mistura já centro do país Assim, que tem um pouquinho de diferença, né? Mas eu não querendo perder a essência aqui Então, foi assim que eu fui experimentando E compositores também? Marcelo de la Croix Aí, aí tem o Marcelo de la Croix O Totonho, né? O Totonho fez o Feche Folhinha Onde eu tenho a participação especial do Serginho Moá Da música do Marcelo de la Croix Com o Rubem Penz Eu tenho a participação do Danilo Caymmi Então, eu fui juntando cariocas, gaúchos Eu fui fazendo essa mistura Que maravilha Muito bom E como é que está sendo essa parceria agora com a Vanessa? Cara, é um prazer estar com ela Ela é um músico, né? Um cantor, um bicho músico Ela é um barato, um grande artista Repertório ótimo Assim, perfeito, né? Falando de repertório Vamos mais uma canção, então? Vamos fazer, então, a Folha do Divino Que é do Marcelo de la Croix E do Rubem Penz Dos calos que brotam da planta dos pés Nós de tantos dedos erguendo pendão Bandeira divina de força e fé Espírito santo vestindo jimbão As seguem tementes homem e mulher Mistério passado por mil gerações Miséria, corteza e nobreza ralé Promessa de luz em todos os corações Catar donativos pra festa de inter Catar pro Divino lhes dar seu condão E da inocência ganhar em perdão Catar donativos pra festa de inter Catar pro Divino lhes dar seu condão E da inocência ganhar em perdão E da inocência ganhar em perdão Rodona da casa Rodona Rodona Permita entrar A quem traz consigo o tambor E quem canta em nome da paz Com seu ofertório é capaz De a nós todos sagra Ser a salvação Dos calos que brotam da planta E da inocência ganhar em perdão Dos calos que brotam da planta Bandeira divina de força e fé Asseguem tementes, homem e mulher Bandeira divina de força e fé Dos calos que brotam da planta Bandeira divina de força e fé Bandeira divina de força e fé Vanessa Longoni Quem é que vai estar contigo Nesse pocket voo? Então, nesse pocket voo Ao meu lado, André Siqueira Que o André é o diretor musical do show E também participou da gravação do CD Na primeira música que eu fiz aqui O Canto da Alma O André toca no CD E vai estar então O Marcelo Corsetti O Ângelo Primon A Simone Raslan Denise Batista e Silvia Canari Vai ser um grande encontro E no final eu estou convidando Os amigos músicos que estiverem lá Para cantar comigo reunidos por uma noite Que é a música do Nico com Levitin E é uma forma de eu estar perto Um pouco do Nico Já que eu não pude estar aqui Na sexta-feira, enfim Bom, o show acontece então hoje A partir das nove e meia da noite No Café Fonfon Na rua Vieira de Castro Número 22 Vanessa Nongoni Para encerrar então Vamos cantar com música O que a gente virou? Mercado Ah, Mercado Mercado é uma música assim Que teve na primeira semana No iTunes 17 mil downloads Então isso lá em novembro Foi na boca, né? Olha, foi bom, né? Agora eu não sei como é que está Obrigado, Vanessa Eu que agradeço, Nilton Obrigada, tá? A gente se vê na próxima edição Na feira não tem homens de prata Na feira não tem estacionamento Na feira se prova Depois se paga Aceite um pedaço do meu cansaço De passar pelas vitrines Em busca de um par Que no mercado não há Vai comprar, vai comer Em brulhar Na feira não tem balas de prata A beira de um congestionamento Sua freira Só prova, mas nunca peca Aceite um pedaço do meu bagaço Que espremeu com a tangerina Sem liquidificador Doeu Vai comprar, vai comer Em brulhar Aceite um pedaço do meu bagaço Que espremeu com a tangerina Sem liquidificador Compre embalado Seu namorado Compras do coração Bem ao seu lado Existe um mercado Sempre à disposição Compre embalado Seu namorado Compras do coração Uma nova ilusão Tem feira que vende o terço da freira Que vende o sexo do homem Que vende a pilha Que vende o homem perfeito Que vende a mãe Que vende o fruto Que vende o fruto Que vende o fruto Que vende a alma Tem feira que vende o terço da freira Que vende o sexo do homem Que vende a pilha Que vende o homem perfeito Que vende a mãe Que vende o fruto Que vende o fruto Que vende o fruto Que vende o fruto Que é direito Que vende todo respeito Que vem de alma